Se você quer morar no Canadá, a próxima iniciativa de recrutamento para trabalhadores brasileiros da Jornet Quebec Brasil vai acontecer nos dias 4 e 5 de maio de 2024. Esse ano, além das oportunidades de emprego, vai ter também as oportunidades de estudos para o Quebec, para todos os candidatos brasileiros. Então, anota aí. Vão ser 18 empresas e mais de 200 vagas nas áreas mais diversas. Os setores vão ser alimentício, engenharia, manufatura, saúde, tecnologia da informação, farmácia, usinagem, mecânica industrial. E os estabelecimentos de ensino vão ser uma universidade, um centro de formação profissional e dois CEGEP. Vão ter também cursos de nível técnico e universitário nas áreas de administração, construção, educação, engenharia, saúde, turismo e muito mais. As datas importantes, períodos de inscrição entre 4 de março e 8 de abril de 2024. Convocação para as entrevistas, a partir de 16 de abril de 2024. As entrevistas presenciais em São Paulo, dia 4 e 5 de maio de 2024. Para saber mais e aplicar para as ofertas de trabalho, clica aqui no link.